Larararara Oh, ah, oh, ah Larararara Oh, ah, oh, ah Me humilhei No fogo me lancei Nem me lembro Tudo que fiz Eu sonhei Com um carinho, um beijo seu Um romance, um final feliz Mil perdões Se louco fui Mas não me arrependi Mil perdões Se eu tentei Mas não me arrependi Foi por você Foi por nós dois Foi por amor Lágrimas Tantas noites eu chorei Foi humil se fez o meu viver Páginas O que se foi não leio mais Hoje eu só quero amor Mil perdões Se louco fui Se louco fui Mas não me arrependi Mil perdões Se eu tentei Mas não me arrependi Mas não me arrependi Oh, 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 oh Mil perdões, se louco fui Mas não me arrependi Mil perdões, se eu tentei Mas não me arrependi Foi por você Foi por nós dois Foi por amor Foi por você Foi por nós dois Foi por amor Foi por você Foi por nós dois Foi por amor Foi por você Foi por nós dois Foi por amor Foi por você Foi por amor Foi por nós dois Foi por você 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 Obrigado.